Abriu, chegou e a Moda Casa Brasil facilitou a sua vida, sabe por quê? Toda loja, mas toda loja mesmo, em 10 vezes sem juros. E a gente já sabe que aqui você encontra muitos itens lindos pra deixar sua cama maravilhosa. Mas você sabia que aqui na Moda Casa Brasil você também encontra tapetes? Tapetes pra sua sala, pro seu quarto, pra deixar sua casa super estilosa e ainda você pode personalizar do seu jeitinho. E tudo em 10 vezes. E aqui você também encontra a seção Mesa Aposta pra você receber com muito estilo os seus convidados. Tem suplás, porta guardanapos, guardanapos e muito mais. Lembrando, tudo isso em 10 vezes. Convenhamos, casa cheirosa é tudo de bom, né? E aqui na Moda Casa Brasil você encontra vários cheirinhos, inclusive o clássico trussard. Vem cá amiga, me conta, tua sala tá apagadinha? Agora não mais, porque olha só, tem muitas opções de almofadas aqui na Moda Casa Brasil. Porque a almofada é aquele acessório que tem o poder de transformar o seu ambiente. E lembrando, tudo isso em 10 vezes. E olha só, pra continuar conectado com as novidades da loja, é só seguir arroba moda casa Brasil. Cama, mesa, banho e colchão, tudo em 10 vezes sem juros.